Eu me rendo, não posso resistir Tua presença me prende, filha, aqui Teu Espírito me trouxe expiação Já não há mais em mim condenação O Cordeiro da propiciação É o meu tão soberbo coração Com Teu fogo incendeia esse altar E das cinzas no cerco voltarei Para declarar que Tu és meu Deus Para confirmar minha adoração Para me render chorando aos Teus pés Tu és meu Senhor e outro igual não há Eu me prosto Eu me rendo Eu Te adoro Elohim Meu caminho Minha vida Tu és tudo Para mim Eu me prosto Eu me rendo Eu Te adoro 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 vida Tu és tudo para mim Adonai Eu não deixarei jamais de te adorar Adonai Cada dia, cada noite te adorarei Adonai Porque nada sou se diante do teu altar Adonai Eu não me prostrar, me render Me ajoelhar Adonai 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 Adonai